O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, começa a partir de agora e estas são as nossas manchetes. As grandes mudanças tecnológicas deverão afetar o setor de contabilidade ao longo dos próximos anos. A afirmação é da presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com Ana Tércia, o segmento vai romper um atual padrão para o surgimento de um novo modelo de contabilidade. O presidente do Observatório Social de Farroupilha responde às críticas feitas pelo prefeito municipal Carlos Alberto Paese e disse que a declaração de Clayton Gonçalves de que o Observatório Social é como o cão que fica latindo lá fora é dele e não afeta a equipe do Observatório do município de Farroupilha. rigor na legislação e burocracia vem gerando diversas dificuldades para o setor de agroindústrias familiares. Para o gerente da agroindústria familiar de Antenor Araude, Luciano Krindges, está se tentando aplicar a lei do grande no menor. Padre Ezequiel Dal Poço fala sobre o sofrimento humano. De acordo com ele, o sofrimento faz parte da vida e é preciso saber lidar com ele e ao mesmo tempo equilibrar a vida. Brigada Militar realizou operação de fiscalização nas proximidades das agências bancárias de Farroupilha ao longo da quarta-feira devido à grande circulação de valores financeiros. Sol deverá aparecer com mais força ao longo da quinta-feira na região, embora momentos de céu nublado ainda devam acontecer. Temperaturas vão continuar um pouco baixas. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. O nosso encontro diário com a notícia e também com a informação. O que é fato, o que acontece em Farroupilha, você vê diariamente no Jornal da Cidade. Compromisso com a informação. Estamos no ar pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha. Ainda também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e pelas redes sociais. Enfim, o que é daqui, você vê por aqui pela sua, pela nossa TV Cidade Farroupilha. Vamos para o nosso primeiro espaço de apoiadores. Em seguida, voltaremos para destacar aqui no nosso Jornal da Cidade de hoje. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul projeta grandes mudanças no segmento em função das mudanças tecnológicas. Os detalhes daqui a pouco. Não, velho. Está difícil para ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, quem escolhe a promoção é você. Lentes em dobro ou armação grátis. Consulte detalhes da promoção na loja. Mercadão dos Óculos Farroupilha. Armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacílios, 852 Centro. Fone 3261-6320. Tchau, vinha tudo e qua. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso completo do dia. Jornal da Cidade já está de volta. E estamos no ar aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. E a partir de agora, a informação não para. Tecnologias deverão provocar muitas transformações no setor da contabilidade. E muitas mudanças deverão acontecer em breve. A área da contabilidade não ficará imune aos avanços tecnológicos do momento. Muitas mudanças e transformações deverão acontecer no segmento contábil nos próximos anos. A afirmação é da presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, Ana Tércia Lopes Rodrigues. De acordo com ela, a automação, a robótica e a inteligência artificial deverão atingir o segmento em cheio. Ana Tércia entende que haverá uma disrupção contábil, com um padrão que se romperá e que irá originar um novo modelo. Em recente passagem por Farroupilha, a presidente do CRC Rio Grande do Sul falou sobre os desafios da contabilidade para o futuro. Esse talvez seja o nosso maior desafio, porque ele é um desafio que vai romper com o modelo que nós temos hoje. E nós vamos passar para um novo patamar, não só na contabilidade, em todas as profissões. Mas a contabilidade, pela natureza também das atividades que são realizadas, a gente entende que o impacto será muito significativo. E por isso nós estamos, inclusive, propondo o tema do nosso evento máximo, que é a nossa convenção de contabilidade, que vai ocorrer no próximo ano, em 2019, inclusive aqui na região, vai ser em Bento Gonçalves. Nós vamos tratar exatamente desse tema, da disrupção contábil. Ou seja, é aquele padrão que se rompe e, a partir dali, estabelece um novo padrão, um novo modelo, inclusive, de comportamento. Então nós estamos tratando dessa disrupção sobre os aspectos técnico, cultural e digital, que é o principal. Mas acho que a palestra também que os profissionais assistiram hoje, ela pode dar a dimensão de tudo isso que vem por aí, de automação, de processos robóticos, de inteligência artificial. Isso é um caminho sem volta. Isso está nos impactando no nosso dia a dia, na nossa relação com as empresas, com bancos, com todos os segmentos hoje, com quem a gente desenvolve algum vínculo, como consumidor ou como prestador de serviço, nós temos a realidade da inteligência artificial batendo fortemente. Então, com a contabilidade não vai ser diferente. Então, assim, temos que estar preparados e naquilo que nós pudermos colaborar, o Conselho e as demais entidades da classe contábil unidas e integradas, naquilo que a gente puder colaborar para que esse processo, essa transição seja o menos traumática possível, a gente quer estar presente em todo esse processo de mudança que vai ser necessário para que a gente possa atender as demandas do mercado de forma qualificada, ética e eficiente. É claro que a contabilidade não vai mudar, mas vai mudar muito a forma de fazer a própria contabilidade, a própria tecnologia também vai estar muito a serviço. Enfim, esta área digital vem chegando com muita força no segmento da contabilidade. Não é só a contabilidade em todos os segmentos, as transformações já são bastante grandes e serão muitas ainda no futuro. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca o presidente do Observatório Social de Farroupilha respondeu durante a entrevista ao programa Cidade Aberta, aqui da TV Cidade Farroupilha, as críticas feitas pelo prefeito municipal de Farroupilha. Clayton Gonçalves disse que o Observatório Social é como o cão que fica latindo lá fora. O chefe do Executivo Municipal também sugeriu à equipe do Observatório para que faça algumas das compras do Poder Público Municipal. Carlos Alberto Paese disse que a expressão usada pelo prefeito é dele e não atinge a equipe do Observatório Social de Farroupilha. No entender de Paese, o prefeito municipal deve estar mal informado e ainda não entendeu o que compete ao Observatório Social. Talvez ele não tenha conhecimento de qual é a função do Observatório Social. Talvez ele não esteja ainda inteirado do que a gente faz realmente. De repente estão passando dados para eles ou informações para eles que não sejam, vamos dizer assim, a linha de trabalho do Observatório Social. Talvez alguém esteja informando de forma errônea as atividades e como o Observatório Social age. Eu acho que a expressão que ele usou é dele, ele pode dizer o que for, mas não atinge a nós. A gente está exercendo o nosso direito, o direito dos cidadãos e o direito de qualquer pessoa pode exigir. A diferença é que o Observatório talvez não pague uma taxa para a Prefeitura e qualquer cidadão que for fazer um pedido para a Prefeitura vai ter que pagar uma taxa. Talvez isso possa, vamos dizer assim, motivar algum pensamento divergente dele. Nós vamos continuar agindo como a gente... Não muda a conduta. É que nem eu falei antes, talvez seja para mudar o foco. Nós não temos isso, o nosso foco é a legalidade, a transparência, principalmente isso. E o Observatório é aquilo que a gente diz, o Observatório veio para ficar. Gostem ou não. Isso é uma coisa que já está enraizada. E felizmente nós temos cada vez mais cidades criando o Observatório. A sociedade está abraçando isso, percebeu que o Observatório surgiu lá, a gente já contou isso muitas vezes. O Observatório surgiu em Maringá em função de um desvio de 100 milhões de reais, onde se conseguiu recuperar só três. Qual é a função do Observatório? É evitar que se gaste antes. A ação do Observatório, ela tenta prevenir isso. E muitas vezes tu mexe numa estrutura que tem pessoas que não gostam disso. O senhor disse, presidente, que o Observatório não é, aliás, não é fiscalizador, é monitorador. O Observatório também não é comprador, então? Não. O Observatório não tem função de comprar. Isso para quê? Se alguém comprou já um sistema de preços, é para eles fazerem isso. Eles têm pessoas remuneradas para isso. O Observatório, as pessoas dedicam uma parte do tempo delas para isso. E dentro do Poder Público, nós temos pessoas remuneradas e muito capazes e competentes que fazem isso. O que existia é que existia um sistema que dizia, ah, sempre foi feito assim. Com a chegada do Observatório, começou-se a respeitar as regras. Começamos a apontar e essas pessoas começaram a respeitar as regras. Então, tem muitas pessoas que têm medo de divulgar as informações do seu setor. Até porque se restringiu. Nós temos hoje uma pessoa para dar as informações. Ou um grupo de pessoas. Então, eu também entendo que isso é uma questão de entendimento de gestão. Não é uma coisa tão transparente, mas... A gente está trabalhando com isso e a gente está tentando se entender com isso. Embora tenha algumas pessoas que interpretam de forma errada. Aí está a resposta, então, do presidente do Observatório Social de Farroupilha. As declarações do prefeito Clayton Gonçalves dadas na imprensa municipal de que o observatório é como o cão que fica latindo do lado de fora da casa. O Observatório Social cumpre um papel bastante importante de monitorar a aplicação dos recursos públicos. É aquele ditado, quem não deve, não teme. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida, nós voltaremos destacando, entre outras notícias, estas legislação e burocracia vêm afetando em cheio as agroindústrias familiares. Jornal da Cidade Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Não, velho, está difícil para ler este jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos Fagopilha, quem escolhe a promoção é você. Lentes em dobro ou armação grátis. Consulte detalhes da promoção na loja. Mercadão dos Óculos Fagopilha. Armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacílios, 852 Centro. Fone 3261-6320. Tchau, vinha tudo e qua. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304. Fone 3261-3331. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso completo do dia, já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui e a informação não para. O rigor da legislação e a burocracia vem gerando diversas dificuldades para o segmento de agroindústrias familiares. Além dos papéis, a questão também em torno do atendimento a normas e a legislação, ainda as agroindústrias familiares estão sendo vítimas da lei do grande que tenta ser aplicada à lei do menor. A afirmação é do gerente da agroindústria familiar de Antenor Araude, localizada na comunidade do Desvio Blaut, em Farroupilha. De acordo com o Luciano Crindes, aqui no município, apenas a agroindústria familiar de Antenor Araude está habilitada, autorizada a produzir salames. E no entanto, outras agroindústrias do município que não têm a devida autorização, também estão produzindo salame. Sim, muitas vezes empaca na questão da burocrática, muita documentação demora na liberação de alguns papéis, a questão de análise, eles estão querendo empregar a lei do grande no menor. Ou seja, a legislação é bastante rigorosa e daqui a pouco ela acaba enquadrando todos, aquele que tem uma estrutura maior e o que tem uma estrutura menor, nivelando todos da mesma forma. Exatamente, exatamente. Com a legislação assim, eles conseguem aplicar no grande e dificultar a vida do pequeno. Como está a realidade na agroindústria familiar de Antenor Araude, na comunidade do Desvio Blaut, com relação à legislação? A gente está vinculado à prefeitura, no SIM municipal, com a solicitação feita para o SUSAF, que é para poder vender em todo o estado. Porém, falta somente uma auditoria para finalizar o decreto. Falta ainda uma vistoria na própria agroindústria, é isso? Isso, foi feita já há dois anos uma vistoria, no que foi apontado onde teria que melhorar, algumas reformas. Foi feita as reformas e agora só estamos aguardando para vir fazer o laudo final. Na tua visão, a legislação tem um rigor muito forte, ela é muito exigente, ela acaba dificultando a própria estrutura de uma agroindústria? Sim, na verdade sim, porque eles fiscalizam quem está no papel. Que nem em Farroupilha, a gente é o único registrado de salame e a gente conhece mais de 20, 30 agroindústrias que não são registradas. E a gente fala que nesse ponto, eles dizem que eles só podem fiscalizar o que está no papel. Então, esse é o problema. No caso, muitas agroindústrias aqui no município não registradas estão comercializando e vocês buscando a questão da regularização e está difícil? Está difícil, aí empata muito na questão da documentação. A documentação é muito exigida? Sim, bastante. Que tipo de documentação? Alvará sanitário, bombeiros, PCPI, todos esses. Qual é a tua leitura sobre a dificuldade também que as agroindústrias em Caxias do Sul estão encontrando e muitas fecharam exatamente por essa questão da legislação? Sim, com certeza. Eu acho que 90% do problema seria esse. Se não mudar, poderá piorar ainda? Sim. Você vai ver no ano que passou até o momento, mais de 70 agroindústrias fecharam em Caxias do Sul. Esse é um número bem elevado. Quais as principais adequações que vocês precisaram fazer na agroindústria do Antenor Aralte? Foi a construção do Manobra Câmara Fria, o setor de secagem, a expedição, setores novos. Foi feito um ciclo de produção totalmente novo, porque a agroindústria já tinha mais de 10 anos, então ela estava um pouco defasada. Mas agora com as reformas ela ficou de primeira linha. Certo. Para fecharmos, divulgue um pouquinho dos produtos que a agroindústria familiar de Antenor Aralte produz aqui no nosso município e que acaba levando também para todo o estado. Salame, do tipo colonial, temos ele normal e fatiado. A copa lombo, que é aquela sem gordura, a copa tradicional com a gordura no meio. Fatiados, a gente vende na feira do produtor na quarta de tarde e no sábado de manhã. E em diversos mercados da cidade e da região. É claro que é necessário sim uma legislação também no segmento de agroindústrias familiares, porque se lida muito com a questão do alimento. Mas me parece que há um rigor muito forte, ou seja, tentando se aplicar esta legislação do grande no pequeno. Não dá certo, o pequeno não sobrevive. E uma prova de que a legislação tem sido muito pesada, dura e engessada é de que muitas agroindústrias familiares aqui da região acabaram fechando nos últimos meses. Está na hora de rever a questão antes que seja tarde demais. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca. É cada vez mais comum as pessoas terem problemas na sua vida. Dificuldades no relacionamento da família, na convivência no trabalho e também na própria sociedade, entre outros lugares. O sofrimento faz parte da vida humana. A afirmação é do padre Ezequiel Dal Poço. De acordo com ele, precisamos saber, entender e lidar com o sofrimento e também equilibrarmos a nossa mente. O sacerdote fala ainda sobre o conceito de felicidade que vem das pequenas coisas e que não podemos ignorá-las. Inicialmente, o padre Ezequiel Dal Poço reflete sobre o sofrimento humano. Na verdade, nós precisamos saber lidar com o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Não buscá-lo, porque sofrer... No cristianismo, a ideia é o seguinte, o cristianismo nos ensina a suportar o sofrimento. Como é que eu suporto o sofrimento? Quando eu tenho consciência disso, que eu preciso algumas coisas carregar, isso já me ajuda, porque eu posso criar uma ideia de que eu já não sou capaz de carregar. Mas é a minha ideia. Porque o ser humano tem uma força de inteligência na mente muito grande. O budismo, por exemplo, ele diz, olha, quando tem sofrimento, quando tem adversidades, você precisa equilibrar a mente. Então, através da meditação, você equilibra a mente e você vai percebendo. Não, será que esse problema é tão grave assim? Mesmo problemas, muitas vezes, de família, de falta de diálogo, de desentendimentos, nós podemos criar de pequenos problemas, grandes problemas, ou nos pequenos problemas também perceber que há oportunidade de crescimento e que eles são superáveis. Padre Ezequiel, a felicidade começa e está nas pequenas coisas. Nós precisamos dar valor a esses pequenos detalhes que constroem a verdadeira felicidade? Sim, eu tenho um item no livro que diz, o crescimento das coisas precisa de tempo. Todas as coisas vão sendo amadurecidas, como o jardineiro que cultiva a semente que ele plantou e ele vai perceber o crescimento aos poucos. E a felicidade é a mesma coisa. Dar-se conta das pequenas coisas e não deixar de observá-las. As pequenas coisas, é o chimarrão que a gente toma com a família, com o amigo, é a mão estendida, é o tempo que a gente dá para o outro dizer, eu estou aqui com você agora, eu preciso te olhar nos olhos, eu não estou preocupado o tempo todo só com as minhas coisas, eu vou dar tempo para a realidade que me envolve. Então, dar tempo às pequenas coisas essenciais que todos sabem fazer, porque não é uma questão de ter mestrado e doutorado, não. Então, as coisas básicas, fundamentais para a felicidade, todos sabem fazer. E uma das questões principais é que todas elas passam pelo amor, pelas coisas do coração, pela compaixão, pela atenção que eu dou ao outro, pela acolhida e assim por diante. É, está certo, Padre Ezequiel, da oposto de que a felicidade não está nas grandes obras, nas grandes ações, nos grandes monumentos. A felicidade está nas pequenas coisas que, somadas, constroem o grande sentido da felicidade. O programa Jornal da Cidade agora traz o plantão policial. Brigada Militar desenvolveu a ação de fiscalização nas imediações das agências bancárias do município. O Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar de Fagopilha desenvolveu, na manhã desta quarta-feira, um trabalho especial de fiscalização na área central do município. Coordenado pelo Sargento André, o Pelotão de Operações Especiais realizou barreira policial e abordagens em diversos pontos no centro da cidade. As ações aconteceram nas proximidades dos bancos e das casas lotéricas, devido ao grande fluxo de dinheiro que circula neste período do mês em função do pagamento. Dezenas de veículos foram parados e fiscalizados durante o trabalho. Agora no programa Jornal da Cidade, vamos para a previsão do tempo. Sol deverá aparecer em mais quantidade ao longo da quinta-feira na região, mas nuvens ainda também estarão presentes no céu. Temperatura vai estar um pouco mais baixa. Vamos a todos os detalhes no Boletim da Climatempo Meteorologia e a Previsão do Tempo. Nesta quinta-feira, o ar frio de origem polar continua atuando em grande parte da região sul do Brasil. Os ventos marítimos deste sistema vão provocar chuva a qualquer hora do dia em áreas próximas do litoral. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre muita nebulosidade, mas não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17 graus, 18 graus em Florianópolis, máxima de 26 graus em Porto Alegre e 18 graus em Curitiba. É, então está aí a Climatempo Meteorologia dizendo de que a massa de ar polar frio ainda vai continuar interferindo no comportamento climático, sobretudo ao longo desta quinta-feira aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ter sol, momentos de céu nublado e a temperatura então um pouco mais baixa, sobretudo no começo da manhã. E desta forma nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o Telejornal da TV Cidade em Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. Você que não assistiu a edição de hoje por completo ou você que gostaria de assisti-la novamente, é bem fácil. Vá até o YouTube, localize o Jornal da Cidade da TV Cidade em Farroupilha e você terá a oportunidade de assistir então todas as matérias, a edição completa do programa de hoje. Nós ficamos por aqui, muito obrigado a todos pelo prestígio e também pela audiência, um forte abraço e até o próximo Jornal da Cidade, o Telejornal da TV Cidade em Farroupilha. E aí E aí E aí E aí E aí